Esse é René Lacoste, um lendário tenista francês que mesmo desacreditado no início de sua carreira, transformou-se em um campeão nas quadras. E graças a seu estilo peculiar de jogo, que exibia movimentos nunca vistos em quadra, foi apelidado de Le Crocodile, ou O Crocodile. Um apelido que no início poderia ser considerado uma piada de mau gosto. Mas René capitalizou seu apelido, transformando-o em um negócio de milhões. Mas como esse apelido surgiu? E como René, que não era considerado um bom tenista nem por seu pai, conseguiu se tornar um campeão nas quadras e nos negócios? Nascido em 2 de julho de 1904, em Paris, René Lacoste cresceu em uma família de classe alta. E diferente de muitas crianças da época, René sempre pôde fazer o que quisesse, estudando em bons colégios e vivendo uma vida típica de crianças oriundas de famílias ricas. Porém, aos 15 anos, René se apaixonou por um esporte que mudaria sua vida e o mercado de luxo. O tênis. Ele amava jogar tênis. E com o passar dos anos, ele estava decidido a tornar seu esporte favorito uma carreira. Mas havia um grande problema. Seu pai não acreditava no potencial de René para se tornar um jogador profissional, pois suas habilidades estavam bem abaixo dos melhores jogadores da época. Mas mesmo assim, vendo a enorme paixão do filho pelo tênis, resolveu dar a René um voto de confiança e propôs um acordo inusitado. Seu pai lhe propôs que daria todo o apoio à sua carreira, mas com uma condição. Ele deveria se tornar campeão mundial em 5 anos. E foi então que uma insana história de sucessos e fracassos teve início. René estava decidido a provar ao seu pai, e acima de tudo para si mesmo, que poderia seguir carreira no esporte que amava. E faria de tudo para se tornar campeão mundial. A partir dali, René passou a treinar duro por 3 anos, dedicando-se ao máximo e melhorando cada vez mais seu jogo. Em 1922, René conseguiu entrar em sua primeira grande competição, ou Wimbledon Grand Slam. Mas infelizmente, as coisas não foram tão bem quanto ele esperava, e ele acabou sendo desclassificado no primeiro round da competição. Naquele momento, René ficou arrasado, principalmente devido à pressão que tinha sobre seus ombros de cumprir o acordo com seu pai. Mas ele não desistiu, e passou a se dedicar ainda mais aos treinos, conseguindo no ano seguinte, uma vaga para competir pela primeira vez nos Estados Unidos. E dessa vez, ele conseguiu evoluir em seu jogo, e avançou até o quarto round. Mas infelizmente, acabou derrotado por um famoso tenista da época, Cecil Campbell. Mas apesar da derrota em terras americanas, René se dedicou ainda mais aos treinos, melhorando cada vez mais suas habilidades como jogador. E com isso, naquele mesmo ano, René foi convocado para juntar-se à equipe francesa que disputaria a Davis Cup de 1923, juntando-se a Jean Brota, Jacques Brunyon e Henri Cochet, três dos melhores jogadores franceses da época. E esses quatro jogadores como um time, eram tão espetaculares, que foram apelidados na época de os quatro mosqueteiros. Em 1925, René conseguiu chegar à sua primeira grande final em Wimbledon. E depois de uma partida extremamente disputada, acabou perdendo para um de seus companheiros de equipe, Jean Brota. Mas a cada derrota, René ficava mais forte e se dedicava ainda mais aos treinos, sempre se lembrando da promessa que havia feito ao seu pai. E no final daquele ano, René conseguiu seu primeiro grande triunfo no tênis, conquistando o título francês. Já no ano seguinte, René conseguiu avançar para a final de Wimbledon. E o destino o colocou novamente frente a frente com seu companheiro de equipe, Jean Brota. Mas dessa vez, ele superou todas as expectativas e sagrou-se campeão de Wimbledon pela primeira vez, cumprindo o que havia prometido ao seu pai. Porém, suas glórias não durariam muito tempo, pois no ano seguinte, René acabou derrotado por outro companheiro de equipe, Henri Cochet. E essa derrota fez René questionar seu talento pela primeira vez. Então ele resolveu que não competiria aquele ano e se dedicaria somente aos treinos. Em setembro de 1926, René conseguiu uma vaga para participar do campeonato nacional nos Estados Unidos. E chegou novamente à final de um grande torneio. E de novo, contra seu companheiro e grande rival, Jean Brota. Mas René derrotou Jean em uma final de encher os olhos. E com isso, René conseguiu ser nomeado número 1 do ranking mundial de 1926 pelo jornal Daily Telegraph. A partir dali, René conquistou ainda mais prestígio como jogador, com um estilo único e completamente inovador de jogar. E naquele mesmo ano, a equipe francesa liderada por René conseguiu chegar às finais do campeonato mundial. Porém, acabaram derrotados pelo time americano. Mas foi nessa competição que a história de René se encontraria pela primeira vez com o símbolo que mudaria sua vida para sempre. Em uma das finais individuais, René se viu frente a frente com o lendário jogador americano Bill Tillman. Um jogador que vinha de uma invencibilidade de anos nas competições. E foi nessa partida que a história da marca Lacoste teve seu início. Para essa final, havia uma expectativa única por parte de todos, inclusive da imprensa da época. Pois estariam pela primeira vez frente a frente o número 1 do ranking contra o melhor jogador americano. Um invicto há muito tempo. E René com seu estilo fenomenal e diferenciado de jogo, derrotou o até então invicto Bill Tillman. E a imprensa americana presente naquela final ficou estarrecida. E notou o estilo único e peculiar que René deslizava pela quadra para vencer seu oponente. Apelidando-o assim de The Crocodile. Ou O Crocodilo. E mesmo que a equipe francesa tenha sido derrotada naquele ano, A vitória individual de René trouxe a possibilidade de sua equipe ganhar o Mundial no ano seguinte. Com René novamente enfrentando Bill nas finais e vencendo mais uma vez. Tornando seu nome e seu apelido, O Crocodilo, ainda mais fortes. René no início achou aquele apelido estranho. Mas com o tempo, passou a gostar. Pois o apelido destacava sua tenacidade e sua dedicação nas quadras. Nunca desistindo da partida. Assim como um Crocodilo nunca desiste de sua presa. No final da Copa Davis daquele ano, a equipe francesa estava em um momento decisivo. E o capitão da equipe, Robert George, fez uma aposta com René. Dizendo que se ele ganhasse um daqueles jogos decisivos para a equipe, Ele lhe daria uma maleta totalmente feita em couro de Crocodilo. Claro que aquilo a princípio era uma brincadeira entre os membros da equipe. Mas René mais uma vez surpreendeu a todos e venceu a partida. Fazendo com que sua equipe triunfasse no torneio. Após aquele episódio, Robert tinha um gesto de gratidão a René. Mandou bordar um Crocodilo em seu blazer. E claro, presenteou René com a maleta feita em couro de Crocodilo. A partir de então, sempre que René estava em quadra, Ele estava com seu inconfundível blazer com o Crocodilo bordado. Sempre chamando a atenção do público e da mídia. Porém, o que no início era uma brincadeira entre companheiros de equipe, Estava prestes a se tornar um negócio de milhares. René treinou e jogou o tênis praticamente a vida toda. E com essa experiência acumulada, Ele percebeu que as roupas e principalmente as camisas que os jogadores usavam, Eram extremamente desconfortáveis para o esporte. Não tinham flexibilidade e eram feitas em um tecido inapropriado para a prática esportiva. E com essas observações, René teve a ideia de criar as primeiras camisas polo para a prática do tênis. Entrando em contato com André Guilher, que na época era dono de uma das maiores malharias francesas, Pedindo-lhe que fabricasse algumas camisas polo e bordasse nas camisas o Crocodilo. E assim que as camisas estavam prontas, René passou a usar em todos os jogos. E o sucesso foi instantâneo. Juntando seu estilo de jogo diferenciado com a nova camisa polo, De tecido confortável, manga curta e sem os pesados botões tradicionais, Nascia naquele momento um ícone, a polo Lacoste. Após o sucesso de suas camisas, René resolveu tornar sua ideia um negócio. E registrou sua empresa como La Society Chemise Lacoste em 1933, Com René como embaixador da marca. Mas apesar de todo o sucesso da marca criada por René, Eles não conseguiram uma licença para vender seus produtos com a marca Lacoste nos Estados Unidos. E em 1950, a Lacoste iniciou uma parceria com uma empresa americana chamada Aizod, E assim criaram uma submarca, Aizod Lacoste. A partir de 1970, a Lacoste ganhou ainda mais popularidade nos Estados Unidos. E com René já aposentado das quadras, ele continuou a criar produtos esportivos inovadores, Projetando a primeira raquete de tênis de aço, que oferecia aos jogadores melhor aerodinâmico. Um produto sem precedentes, que na década de 60, foi usada por Jimmy Connors e outros jogadores importantes. E René também inventou o antivibrador para a raquete de tênis. Em 1964, René entregou o comando de sua empresa a seu filho Bernard Lacoste, Que expandiu ainda mais a empresa. E já no início dos anos 90, a Lacoste encerrou a parceria com a Crystal Brands, Dona da Aizod, que estava com problemas financeiros, E passou a distribuir seus produtos diretamente em terras americanas. Em 12 de outubro de 1996, o mundo se despediu de René Lacoste, O visionário por trás do famoso crocodilo, que faleceu aos 92 anos. E sua partida foi profundamente sentida pela empresa que ele havia fundado. Já no início dos anos 2000, um movimento estratégico agitou as águas da Lacoste, Com Christophe Lamere assumindo a diretoria da empresa. E essa escolha foi um marco para a empresa, pois ela revitalizou a essência da marca, Deixando para trás a sua associação unicamente com roupas esportivas, E firmou sua presença como um ícone da moda de luxo. Sob a liderança de Lamere, a empresa abraçou a diversificação, Ampliando suas fronteiras além do vestuário, Abraçando territórios como calçados, óculos, artigos de couro, lingerie, perfumes e relógios. Em 2007, a Lacoste abraçou o comércio eletrônico, lançando um site nos Estados Unidos. A estratégia de marketing também evoluiu, Integrando celebridades como embaixadores da marca. Um dos embaixadores mais notáveis, foi o jogador de tênis Novak Djokovic, Que assumiu o papel de um novo crocodilo, e recebeu esse apelido com orgulho. Atualmente, o icônico logotipo do crocodilo é mais do que um símbolo, É um emblema de determinação e sucesso duradouro. Um simples apelido, que se transformou em uma marca global, Com mais de 1.200 lojas próprias ao redor do mundo, E presente em mais de 114 países. Avaliado atualmente, em mais de 1 bilhão de dólares.